E me conta, você já ouviu falar em nióbio? Esse metal encontrado na natureza pode ter um impacto gigante na engenharia civil brasileira. A Universidade Estadual de Maringá está fazendo uma pesquisa sobre a utilização do minério na construção civil. Podem parecer pedrinhas comuns, mas aqui no grupo de pesquisa em análises numéricas, o GPNUM da Universidade Estadual de Maringá, elas valem muito. Esse é o nióbio, um metal abundante no Brasil, mas ainda pouco utilizado no nosso dia a dia. O Brasil é o maior produtor de nióbio do mundo e concentra mais de 90% da produção mundial do minério. E segundo a pesquisa aqui da UEM, essas pedrinhas podem ter um impacto gigante na construção civil. Nós fizemos um projeto aqui da UEM e fomos contemplados, o único aqui do Paraná, com 1 milhão e 400 mil reais, para mostrar que o uso do nióbio na construção civil é possível por meio de estruturas mais resistentes, mais eficientes e também mais leves. Os pesquisadores criaram uma rede tecnológica em parceria com outras universidades, que inclui softwares de última geração e algoritmos de inteligência artificial, para prever os resultados da aplicação de diferentes quantidades de nióbio em vigas de aço. A pesquisa da UEM trabalha com as chamadas estruturas mistas, que associam pelo menos dois tipos de materiais, como aço e concreto, por exemplo. E a estrutura toda é pensada para ser mais eficiente e sustentável. Se o aço é reforçado por nióbio, o concreto pode ganhar mais resistência com resíduos de louça sanitária. Isso mesmo, os pesquisadores descobriram que partes de vasos sanitários que seriam descartados podem ter valor para a construção civil. Colocando esses resíduos nesse concreto, a gente tem também um concreto de alta resistência e dessa forma também sustentável, porque você reaproveita um resíduo e você deixa de extrair areia brita da natureza.